Maiara, não bate foto não, tá? Meu Deus Devagarzinho, tá lento Chess, me dá a motinha, não sai disso Maiara, você quer me matar, né Maiara? Não é, velho, é só vídeo, só Pô, vídeo? Uma cara que eu tô fazendo Não morre, ok? Tenta não morrer Se eu não falar que tá dentro, você passa Jéssie Ah, é, velho Ah, é, velho